Estourou Daquele jeito Alô, galera que tá sem comida, tamo junto é nóis Alô, Laloqueta O Chicão, o jeito de bota no Cafoco Tô sem parar O Riquinho, o jeito de bota no Cafoco Eu vou botar, vou botar Vou botar pra não machucar Chama xareguinho, mas não é sensível Eu vou botar na xareca Eu vou botar, vou botar Vou botar pra não machucar Chama xareguinho, mas não é sensível Eu vou botar, vai O G.W. a gente bota no Cafoco sem parar O G.W. a gente bota no Cafoco sem parar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Chama xareguinho, mas não vem desenvolver Vou revitar pra você capar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Chama xareguinho, mas não vem desenvolver Vou revitar pra você capar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Chama xareguinho, mas não vem desenvolver Vou revitar pra você capar Chama xareguinho, mas não vem desenvolver Tamo junto meu patrão Índio Produções Alô Roberto Cavana, tamo junto é nóis Cuida Patrick O jeito eu volto tá no carro, tô sem barato O jeito eu volto tá no carro Eu vou voltar, vou voltar, vou voltar pra te machucar Deixa eu mexer aqui, vai dançar de pau, eu vou voltar na joreca Eu vou voltar, vou voltar, vou voltar pra te machucar Deixa eu mexer aqui, ó Cuida gato preto O GB hoje te portar, nunca vou push-em parar O GB hoje te portar, nunca vou push-em parar Vou voltar, vou voltar, vou voltar pra te machucar Deixa eu mexer aqui, vamos voltar, vou voltar pra te machucar Deixa eu mexer aqui, vai dançar de pau, eu vou voltar pra gente machucar De novo cachorro e de promoção, estamos junto é nóis Daquele rei, colocando o paledão Alô Arnabio, Lima, Produção, estamos junto Daquele rei, papai Que estourou Alô Rob, CMP3, estamos junto é nóis Que estourou, ligou